Obrigado waifu, você foi muito gentil Você é um homem que lhe usa para o rioin do mico Oh O que é por isso? Que Zoro, velho Quem é Zoro no rolê do dual wield? Kirito é muito superior Kirito com o melhor dual sword da história Já nem sei Eu tenho que ler o que eu acho O que eu tenho que ler o que eu tenho que o aloio O que eu tenho que ter o aloio Mico é... O aloio ao glúten do lado de fora Que eu tenho que ser doido O que é que eu tenho que ter o aloio Eu sou um dos homens O que é o aloio dos homens Eu construí um facção É um homem que está vivendo E como é que... Eu só que... Ele está dormindo aqui É verdade... Não sei se que o que você está fazendo é preciso Mas o que o que você está fazendo é que o que você está fazendo Eu sou o senhor, meu irmão. 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 E o senhor, meu irmão. Ih, rapaz. Ah, não me deu arroz pra velha lá, velho. Arroz conseguido por aquele divino das águas rejuvenescedoras. Recupera a vitalidade gradualmente por algum tempo. Mesmo na falsidade, o poder do sangue do dragão traz uma colheita farta. O arroz é precioso. O sabor fica mais intenso. A cada porção melhora o ânimo. Onde eu vou guardar arroz nessa porra? Ok, agora tem arroz pra pegar pra vela. Ah, eu trouxe o arroz, hein. Tá, tá, tá. Fala do arroz. Arroz, dar arroz. Toma esse arroz. Ah, ela tá comendo e tá virando demônio, velho. Ah, ela tá comendo e tá virando demônio, velho. Quem nunca era na moça de família? Deu uma garrafa do... Hum... 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 Pois é, mova a marionete Não, obrigado Mano, mova a marionete, eu só sei da pipa, velho Olá Hum, omei, shinobi,か? Hum, hã, cotae nê,か Daga,どうやら,どうgyo, da Bichinho bonita a porra, né, velho Fartou Fartou foda Hum Hã, ahi, so no nai, cota Coco de nani o siste Atchi no hou Mucou guishima de watari tenda Bara pipa, velho O problema é que eu não consigo subornar Ah, me pergunta aonde esse mundo vai parar, aonde você viu A gente não consegue fazer subornar, né, velho Aaaaaaah Tá certo, né, velho Contra a gola pipa pra mim aqui, amigão Tá aí agora Aí agora tem que subir tudo isso Nossa, enquanto eu tá... Me... Não, nem fudendo o que é isso Eu vou ter que passar tudo isso Nossa, cara Vou ter que ir lá onde tá a senhora, correndo O cara vai morrer antes Aí, cara, vai lá, ó Sim Velho risonho Tchau, tchau 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 o que eu estou fazendo é meu escudo assim quando o escudo não está não está não, mas o que eu estou me.: e o que eu estou de? É difícil de fazer isso. Onde está o desafio? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Então... Ah... Bem... Bem... Onde está? 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 Ok. Vamos para baixo aqui. As Férias dos Espíritos já tinha, dá para descer aqui. Dá para descer aqui? Dá para descer aqui? Passagem do Vale Submerso. Oh boy! Esse não é minha amiguinha! Veja! Parece que temos pontos a acertar, hein? Como é que é o nome da Cobra do Ultimaro mesmo? Manda! Nanda! Wanda! Mamba! Eu não lembro o nome da Cobra do Ultimaro, gente. Como é que é o nome da Cobra do Ultimaro? Foda-se! Enfim! Cobra! Vazei! Estou errado! Tomada 2, porque eu pulo o fusel errado! Cobra! Atá! Fila da puta! Estou da bomba de novo! De novo! Nossa! Nossa! Caralho, velho! Levanta aí agora! Víscera fresca de serpente. Coração em forma de kaki de grande da grande serpente. A grande serpente é considerada uma deusa da terra e de seu coração é tido como um receptáculo do seu espírito. Embora sua forma é aproximada de um kaki, terá-se na verdade de víscera rúbora de uma deusa. Não há qualquer sombra de dúvidas. Comer as vísceras de um deus é prejudiciar a saúde de um mortal. Um dia que eu estou... Uh! Tá... Amigos, eu matei uma cobra. Essa é outra cobra. Obrigado por errar o lagarto cinquenta vezes. Abre ali. Ah! F***! 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 Meu deus, gente! Me deixa em paz, cara! O que que está acontecendo? Que isso, cara! F***! 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 É... Cobra, eu tenho que passar aqui, velho! Acazinha ali... Mas não sei se é a mesma cobra que eu matei, acho que é ou não... Não é não, não é não, não é não, não é não, não é não... Tem duas Ela tá de olhinha aqui em mim E agora? Ela não se mexe Então a estratégia é Negrandaio Ou ela é amiguinha? Eu duvido que ela seja amiguinha Dá pra agarrar o gancho ali do lado dela Me parece uma excelente ideia É óbvio que nem ia dar certo isso O macaco tá com medo da cobra Será que assim ele faz alguma coisa pra mim E fica caindo ela? Como é que você subiu aí? Macaco the next level play Macaco the next level play total Víscera seca de serpente E agora tem o coração e a víscera Cadê? Eu não sei O coração é secado em forma de kaki É a mesma coisa que eu peguei da outra Só que a outra eu matei A grande serpente é uma deusa da testa O coração é tido E o resultado do seu espinho Eu tenho dois desses Embora se termine muito a um kaki Trata-se na verdade De uma víscera roubo de uma deusa Aparentemente os habitantes do Vale submersos Veneram os órgãos acreditando Que eles representariam a própria deusa Pedir arroz Deixa eu perceber o guarda isso aí na mão Muito bom mesmo Vem se ter um kaki Pegaria o pílido sagrado infestado E aí É Entra É O que? É O meu pai me envolve do que Está escrito É Obrigada O que aconteceu? O que? Eu... 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 Como é que você fez o arroz só com uma mão? Tá, vamos entregar o arroz para a mulher Agora que tem esse arroz Que ela quer de novo, né? Veio aqui e queria arroz, né? A fruta seca e a fruta fresca É o coração da serpente, velho Agora eu entendi o que ela quis dizer, velho Ah, agora eu entendi o que ela quis dizer, velho Nossa A fruta seca e a fruta fresca É o coração da serpente, velho Agora tudo fez sentido na minha cabeça, velho Agora tudo fez sentido na minha cabeça, velho Nossa Explodiu aqui, velho Não é uma dificuldade, né? Deve dar arroz para essa velha Vou dar arroz para a velha Eu... Obrigado Lembrando essa parte que a gente devia ter passado, né? Na verdade Hum 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 Eu fiz isso. Eu já fiz isso. Foi inútil pegar esse arroz para ela. Totalmente inútil. Eu descobri sozinho. Você já fez isso, amigão? Está ali embaixo. Tem uns Minions dele. Mas é um Wolverine. É, não é uma coisa. Dessa vez com o espaço. Deixa eu andar. Nem mais. Ah, velho! Olha como é diferente quando tem espaço para fugir mesmo. Não, não. Não, não. É muito legal. A gente vai ver a viagem. Opa! É, essa porta aqui estava fechada, eu acho. Na verdade... Não, não estava não. Não dá para abrir aqui... Oxi! 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 Vai aparecer um samurai ali agora. Iiii... Kirito Kun chegou, gente. Kirito Kun chegou. Aparentemente a galera está mais sinistra agora aqui. Ué, quem que invadiu aqui, velho? Assim, além de mim, né? O que aconteceu, amigão? Alguém além de mim invadiu o castelo lá? Não, velho. Os shinobis estão no fosso, foi o que ele falou. O fosso é aqui. A gente vai por baixo. A gente vai. O que você percebe, Scarpa? Nada por aqui Aqui só volta pra baixo lá da água Eu queria contra-golar ele, acho que eu tropei a tag O shinobi com masca samurai? Ok, voltamos pra cá agora Aqui tinha uma ponte, se não me engano Foi derrubada aparentemente Aqui era onde eu maté aquele cara que tinha um monte de maluco de pistola atirando na gente Não tem ninguém agora Oxi Nigger anda ai o smoke Para de correr o guard dele Só eu posso fazer isso No O que é que era? Não Ele poderá Ele poderá Não Eu... Sai de perto dele Vamos amigos, juntos Juntos Ih, eu acabei matando esse querer Desculpa aí, cara É um jogo que eu tentei te ajudar Aparentemente a gente tá tendo uma guerra civil aqui no castelo Não sei quem é outra galera Mas aparentemente são shinobis também, igual eu Mas o pau tá comendo aqui Ih, caralho Ih, caralho Ah, não mano Vou ter que fazer aquele negócio de Dark Souls agora Que tem que matar todos os boss Quer dizer, deve me crie na verdade Vou ter que passar por todos os boss de novo Não, abre por esse lado Ok Então, temos que ir por telhado Caralho Ah, caralho Os caras, ao invés de fazer escala de cerca Meteu só uns Um andaime pra escalar aqui Eu acho que o mestre do Tanjiro tá aqui em cima Tô vendo uns caras aqui de roupa rosa Que eu acho que ele matava Ou tá vivo Ih, não Ih, outro dele Eu acho que é um cachorro O cachorro se matou Hahahaha Ah, subiu aí pro seu cachorro agora, velho Caralho Nossa, subiu lá Ai, ai, mano Ai, ai, mano Ladies and gentlemen Welcome to the late game Nossa, mas se conseguir acertar a espada nele Isso é muito bom, né velho Tá meio difícil Nossa, dois velho Puta que pariu O que é isso? Ah, não Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não tô afim Caralho os aposentos do curo, velho Se pular pra cá, pular pra aí Ah, ninguém em baixo tá ouvindo o barulho da espada Ninguém embaixo tá ouvindo o barulho da espada, hein Eu tava quase perdendo a postura já, velho Nossa, a maior zona é esse castelo hein, meu deus O ninjuts é só quando você pega o cara pelas costas Nenhum deles tá distraído Ele me dá Ah, ele já me viu, velho Ele me dá Olha, já era chato pegar nos telhados antes Agora tá pior Meu deus, tô preso, tô preso Não Ô, louco, mas eu nem voltei, velho Eu nem consegui mexer Beleza Ah, tomando seus coelhos Eu nem me chucra Eu nem me missou espada, velho Beleza Nossa, tá um saco esse telhado aqui, velho Ah, eu vi que tem esse Gang Beats lá no re-pass aí Mas eu não acho tão legal não O Power Rangers é mais bem legal King Beats é meh Ah, eu vi que tem esse Gang Beats lá no re-pass aí Eu tô fazendo pula Não passa nem um ganchinho pra pegar, velho Skin é muito importante, velho E aí Nossa, agora é o Chapeleiro de Cabelo... Cabelo... Chapeau Vermelho Corri foda-se Pega aí, eu consegui Pega aí, eu consegui Celhado chá dos inferno, velho Felhado chá dos inferno, velho Fast as fuck, boy Festa as fuck, boy Ninguém viu nada 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 Criado chá dos inferno Moraceia Ah, os caras sumiram até aqui agora O Ogro tá aqui embaixo agora, gente Não tinha um ogro aqui embaixo antes Eu trouxeram um ogro Em homenagem ao lançamento da nova delicidor Ramer 3 Quer dizer, 2 Ah, era pra ter pego stealth Ele pegou stealth Ele é muito edge pra mim Eu não consigo Toca mais Ele é muito sítio Cacete Quando quebrar a postura, parece que o cara tinha o oitavo portão Sim, os ogros vão lançar como mercenários Do Warhammer Mag Que é assim que eles meio que atuam Ah, agora tá aberto aqui, a gente não tava Ih, caralho Ele tava aberto sim Venha, inseto Ai Como são os ogros do Warhammer? Um cara grandão, gordão Na do Grampo Trasgo, né? Trasgo que chama no primeiro filme? Que aparece no banheiro lá? Parry disso, f***ing casual É, bem por aí, é bem nessa aparência aí que o Mike falou Chapeuzinho, bigodinha A vestimenta tem uns meio vestido igual pirata também no jogo agora, pelo que eu vi Tá bem legal, cara, o visual deles Eu tô achando que o incentivo de pré-venda do Warhammer 3 vai ser os ogros agora E aí, esse cara roubou o lugar do outro boss lá, será que ele é um boss? Ele é um bosta Ah, não, ele chama amiguinhos, ele chama amiguinhos, velho Ah, velho, não pode chamar amiguinhos na boss fight, todo mundo sabe disso É legal Nem sei mais quem é quem, velho Meu Deus do céu, vamos aí O cara é mão viu, velho Não consigo sair do canto, cara Como que eu tô vivo, como que eu tô vivo, como que eu tô vivo Agora eu ia matar esse dali primeiro, mas eu não consigo tirar a postura dele por ter que tirar os gatos doidos Ah, eu tô achando que eu vou ter que matar o boss primeiro, velho Não vou mudar não, velho O boss é ganhar com a vida, foi Ah, isso aqui vai ser difícil F Nossa, se eu conseguir pegar ele stealth, velho O negócio da marionete Vai ser uma maravilha Por um pixel Deixou eu pegar ele stealth Nossa, só foi chutado Ah, é porque esses ambientes tem tão pequenos que tem que ficar pulando, velho Ai, porque esses ambientes tem de ser tão pequenos pra não deixar esse tipo de bicho que fica pulando, velho Meu Deus do céu Ha ha! E agora rapaz? Agora somos só nós. Nosso cara me envenenou. Isso, briga com ele, briga com ele. Muito fácil, briga com ele. Eu matei outro cara, mas tá bom. A extração foi válida. E já vi que deu certo essa estratégia. Essa mãozinha de veneno eu não gostei muito não. Eu sempre acho que ele vai dar uma invertida e ele vai dar um chute. Eu sempre acho que ele vai dar uma invertida e ele vai dar um chute. Caralho, como é que a perna dele é maior que uma espada? Ah, que ódio desse chute, filho da puta! Oh, que desgraçado. Chute imperável, imperável. Não dá para parry. Não. Certo. Tá bom... App, 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 app. Pronto, eu vou, deixa eu voltar, vamos, vamos, vamos. Burry esse f****** casual. Yeah, boy!